Olá, hoje vamos falar aqui do nosso módulo Bluetooth. Ele permite você ligar aqui uma mesa de som, uma caixa de som e fazer uma conexão via Bluetooth para você transmitir som no ambiente para o local mais amplificado, é lógico. Então o módulo Bluetooth, vou dar uns exemplos aqui dos dados técnicos, ele vai aparecer uma conexão com esse nome aqui, para a gente dar uma olhadinha para simular uma conexão. Com essa conexão aqui, H163, aqui vem os dados técnicos e aqui ele fisicamente, ele vem com a conexão aqui para USB, deixa ver se consigo soltar aqui, aí você vai conectar ele na conexão USB e aqui tem uma conexão que é o P2, para você ligar na sua mesa de som, o amplificador, bem compacto né gente e funciona vamos fazer uma simulação aqui agora, eu tenho aqui um celular Bluetooth né, aqui eu tenho uma caixa de som qualquer, pode ser uma mesa de som, um amplificador de maior porte né, e aqui duas fontes, uma está alimentando aqui a caixa de som e outro módulo Bluetooth que está aqui ó, dá para a gente ver né, que é o mesmo aqui ó, está aqui ó, tá, agora a gente vai fazer uma simulação aqui ó, você vai vir com um celular aí, um laptop etc, o que tiver aí, e fazer uma conexão Bluetooth ó, primeiro você vai ter que vir aqui né, ó, pode vir direto nesse símbolo aqui Bluetooth, ele está desligado, eu vou ligar ele aqui ó, tá vendo, tá conectando um dispositivo pareado, ou você pode vir aqui no menu e Bluetooth ó, clica no Bluetooth, vem aqui em procurar né ó, aí vai fazer uma lista de Bluetooth quando ligados na região, aí o nosso é esse aqui ó, você vai dar uma conectar, conectar nele, ele vai dar uma mensagem aqui de pareado, ó, tá conectando, ó, essa mensagem que o módulozinho aqui informa a caixa de som, está pareado né, e vamos agora passar uma musiquinha para a gente ver aqui ó, já deixei alguns links prontos aqui, só para a gente ver o nível aqui do, na conexão ó, vou deixar um aqui ó, eu vou desligar o Bluetooth ó, desconectou ó, ó o nível de som aqui, como é que é ó, bem baixo né, e eu vou conectar novamente ó, Conectar nele aqui ó, Pedir novamente para tocar, Vamos sair fora né, Você vê que é bem maior né, e você começa a controlar o áudio aqui ó, pelo volume ó, Esse no caso aqui é uma propaganda de um produto né, O volume é baixo, mas tem músicas mais altas ainda, Espera aí, Eu só vou ver um link aqui para ficar mais fácil aqui ó, E aí depende da internet, É só os 3 segundos né, Ó, Olha só, Você vê que é bem mais alto né ó, Vou voltar ó, Vai voltar para a caixa do microfone do celular ó, Tem que é bem mais baixo ó, Desconectei o Bluetooth, já estava conectado ainda ó, É isso aí gente, Espero que tenha gostado aí ó, Produto de alta qualidade tá, Vamos deixar o link aqui em baixo aqui ó, Onde comprar o produto tá bom, Um abraço aí e até a próxima gente, Muito obrigado hein, Então agora permite você ligar sua caixa de som, Sua mesa de som né ó, Com a conexão Bluetooth, Simples de conexão aqui, É isso aí gente, Muito obrigado, Um abraço aí e até a próxima.